Se você está procurando soluções em materiais serigráficos, a Oclacolor é a solução ideal. Confira a seguir. No segmento há mais de 20 anos, a Oclacolor é uma empresa especialista no ramo de serigrafia. Localizada no bairro Capuava, a empresa trabalha com materiais serigráficos, tintas, molduras, mesas térmicas, estufas, flash cure e esticagem de telas em geral. A Oclacolor oferece soluções e dá o suporte necessário para o sucesso na área. São produtos de alta qualidade e tecnologia com uma ótima relação custo-benefício. A empresa oferece um atendimento personalizado, pronto para auxiliar todas as etapas do processo serigráfico.